Eu vou te provar que o Void Void elevar o nível da cosmologia de One Punch Man já era previsto. Isso tudo começou na luta do Saitama vs o Cosmic Garou. O Saitama acessa o hiperespaço e consegue visualizar diversas possibilidades temporais. E no discurso gigantesco do Gênus, ele fala dessa hipótese do multiverso. De teoria essa que é muito interessante, que é baseada na mecânica quântica. Existe até um experimento mental muito utilizado, que é tido como um paradoxo, conhecido como o Gato de Schrodinger. E é bizarro a gente perceber que os autores de One Punch Man estão se baseando em teorias de maneira muito metódica, eu diria. E o que antes era trabalhado como uma hipótese dentro do mangá de One Punch Man, agora é uma coisa oficial dentro do mangá de One Punch Man. Quando o vazio do nada atinge essas infinitas possibilidades, alcançando o hiperespaço. Você lembra quando eu disse que os autores da obra estão se baseando muito na física teórica, mecânica quântica do nosso mundo? É justamente por isso. O espaço definido por quatro ou mais dimensões é chamado de hiperspaço. Um hipercubo seria então uma figura geométrica composta por quatro ou mais dimensões. E a narrativa que vem de se desdobrando em One Punch Man é justamente para chegar a Deus através desses cubos cósmicos.